Chegou a senha! É tudo a palma, cara. E após o dólar ultrapassar a marca histórica de 6 reais, lá no Pânico se comemoraram ali o Hexa do dólar. Finalmente o Brasil virou Hexa! É verdade, pé de pano. O Brasil virou Hexa no dólar. E essa comemoração a gente vai ver aí juntos. Vamos dar uma olhada aí. Eu gostaria que o nosso querido Reginaldo fizesse um rufar de tambores. O rufar de tambores? Rufar de tambores. Eu gostaria neste momento de pedir uma salva de palmas para os responsáveis. Eu peço que o animal entre, porque agora somos Hexa! O dólar chegou a senha! Chegou a senha! Parabéns aos envolvidos! Batemos 6 reais neste momento! O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Seis da o esquilo natalino comemorando o Hexa do dólar! Tá tudo a bola, cara. É o esquilo está feliz! Que o dólar está... Seis reais! Aê! O esquilo está cantando um esquilo! Ó, dois quilos! O dólar está a seis reais! Parabéns aos envolvidos! Muito bacana, não deve ter sido fácil vermelho, mas conseguiram. Eu sabia, eu sabia que ia dar certo. Conseguiram este feito! Rumo ao sete, hein? E rumo ao sete! Aê, já já! Muito bom este vídeo! Merece o like e você compartilhou! É verdade, pé de pano! Muito bom este vídeo do Pânico aí, né? Comemorando o Hexa do dólar! Seis vezes, hein? Seis reais! Tem que comemorar! Pra não chorar! O famoso rir pra não chorar! Mas e você que assiste este vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa a opinião nos comentários, quero saber! Curta este vídeo e compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo! Deixem o like e ativem o sininho! É isso aí! Faça como o pé de pano disse! Afinal, ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo! Ele não é gado, não é jumento, é cavalo! E juntos, ele dá a nossa opinião aí, né? Juntos, damos a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia! Muito obrigado! Sim! Muito obrigado! Valeu! Cabo!